Você sabe qual que é a posição que eu mais gosto? Meia esquerda. Fala seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E hoje a gente vai montar a seleção... Do Kama Suta. Posição. Dos jogadores mais caros por posição. Transferências mais caras por posição. Isso, vai ter os menções do Rosa aqui que vão acontecer. Ainda não aconteceram, mas são aprovados. Estão quase acontecendo. Seu Coutinho me bateu pra cagar na nossa lista, certo? Isso, por isso a gente vai fazer o que já aconteceu e que pode acontecer. E antes de tudo, quer conversar com a gente? Vai no Instagram, Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas. Manda um direct lá que a gente responde, Eduardo. Eu tô defasado. A gente responde, a gente responde. Estamos respondendo. A gente dá um jeito. Estamos respondendo. E abrindo a meta aqui com o galeraço mais caro de todos os tempos. Buffon. Que homem. Saiu do Farm. Eu não tô na lista de vocês, então, Buffon. O que eu vou fazer, mano? Isso aqui é dado. Não tem como... Não é opinião, certo? Não, o Buffon saiu em 2001 do Parma para Juventus por 51 milhões de euros. Na época, não é hoje. 2001? 2001. Imagina, eram os jogadores mais caros do mundo. E o Ederson quase chegou aí agora. O Ederson foi 40 e poucos milhões, né? Mas, ó, ainda tá longe do Buffon. Então, 2001 pra cá ia ser muito mais, se for ver a inflação. O Buffon ia ser. Se o Pogba foi 105, o Buffon ia ser mais ou menos isso aí. É. Na lateral direita, temos aqui Kyle Walker. Que saiu do Tottenham. O Kyle? Fala o nome do Tottenham. Tottenham. Do Tottenham. Para o Manchester City. Por 56,7 milhões de euros. Acabou de sair. Foi agora essa janela. Tamo chegando, Tottenham. Tamo chegando, Tottenham. Fica esperto, hein, Tottenham. Já, já tamo aí. Tottenham. Nós vamos pra Londres. E abrindo a zaga aqui, John Stones. Ou o João Pedras. Saiu em 2016 do Everton pro Manchester City. O Manchester City gosta de comprar cara a cara, hein. 58 milhões de euros. Cara. É caro. É muita grana. Mas é bom. É bom, mas, pô, 58 milhões de euros. Um zagueiro. Bom, o negócio é... Agora já... Agora já tudo faz. Vira a festa, né? Já tudo faz. O outro zagueiro parça do John Stones, do João Pedras, é o Virjão Davi Luiz, que tá jogando bem pra caramba. Puro. E em 2014, ele foi vendido do Chelsea, que é o time dele hoje de novo, para o Paris Saint-Germain por 62 milhões e meio de euros. É o defensor mais caro de todos os tempos. Foi e voltou. Foi. Bateu e voltou. É, aí no PSG já, tipo, que o Marquinho já estava em ascensão, o PSG viu. Pô, eu acho que eu preciso tanto do David Luiz assim, hein. Então, o Chelsea tava precisando comprar um zagueiro de qualquer jeito, comprou o David Luiz de volta. Saiu ganhando. Saiu ganhando. Porque ele foi bem no Chelsea. No PSG não foi tão bem. Quando voltou pro Chelsea, voltou bem. Então, foi um ótimo negócio, Chelsea. E na lateral esquerda, o francês, novinho. Beija-vinho. Beijo-meu, Mendy. Beijo-meu, Mendy. Beijo-meu, Mendy. Novinho. Acabou de sair agora do Mônaco pro Manchester City. O Manchester City tá comprando todo mundo. Né? 58,2 milhões de euros. É dinheiro também pro lateral esquerdo. Ele acabou o lateral esquerdo. Né? Tanto que deixou o Jorge no banco. Essa geração da França aí vai vir fazer um estrago, hein. É, agora o Jorge vai ser titular do Mônaco porque o Mendy foi vendido, né. Ah, o Jorge também é novinho. O Jorge também é novo. Então, o Mônaco fez bom negócio, foi esperto. O Mônaco é o time que manja. Foi visionário, foi visionário. Abrindo meio campo aqui, a gente vai de João Mário. Ah, porque tem... Cara, aqui é posição. A gente vai botar o volante. Vamos botar... Porque quando a FIFA monta a seleção... É. Você só tem meia atacante naquela merda. Não tem um que marca. Então, vamos montar com coerência. João Mário. Que Mário? O João. Tá, o João. O Mário, que é que seu amigo que conversou com você atrás do armário. Ele era do Sporting. Ele era do Sporting, foi vendido para a Inter de Milão por 45 milhões de euros ano passado. Cuidado com o Icardi lá, hein. Ó, João Mário, fica esperto porque senão ele come a sua mulher atrás do armário. E outro meio campo foi caro pra caralho, o Pogs. Pogba. Esse aí todo mundo sabe, 105 milhões... Como que é? 105 milhões de euros ele saiu da Juve pro Manchester Unidos. Unidos de Manchester. Que tinha dado ele de graça. É, você pegou quase graça. Você liderou, né. É, ele é ruim, né. Vem com aquele cara aqui. Enfim, 105 milhões de euros. É. Beleza. O outro meia é o... Rame Rodríguez. Rame Rodríguez. Ó, presta atenção. Que já já vai sair da lista, hein. Você que não fala espanhol, ó. Rame Rodríguez. Até então ele tá na lista. Até hoje ele tá na lista. É, vai sair já já. Isso. Ele saiu do Mônaco, né, que o Mônaco vende bem, para o Real Madrid por 80 milhões de euros. Em 2014. Mas, em Bapé e o Coutinho sendo vendida, ele hoje... É, por enquanto é o Rame Rodríguez. Se o Coutinho realmente confirmar a ida para o Barcelona, ele vai aparecer aqui por 150 milhões de euros. Ih, Rame Rodríguez vaza. Rame Rodríguez, sai. Isso. Né, provavelmente vai ser o Coutinho. Mas, por enquanto, aí está o Rame Rodríguez, tá? Tá. Mas, como você vai ver esse vídeo depois... Pode ser que ele já tenha sido vendido. Pois, esse aqui já tenha sido vendido, já é o Coutinho. Aí você fala, pô, o cara já acertaram. E, abrindo aqui o nosso ataque, Balé, que em 2013 saiu do Tottenham... Para o Real Madrid, por 100 milhões de euros. Tá bom, aqui tem o negócio do Cristiano Ronaldo... Deu alá, aqui falaram que foi menos, mas foi mais. Só porque eles queriam ficar em cima mais. Bom, enfim. Também pode ser não mais o Beio daqui a uns dias. É, tem o... Pode ser o Dembélé e o Mbappé. O Dembélé pode ir para o Barcelona por 120 milhões de euros. Que a gente não sabe ainda. E o Mbappé pode ir para o PSG por 150, mais um grande jogador. Então, velho... É mais de 200, por exemplo. Pois é, mas é bom botar o preço do passo, 150 milhões. É a grana. E o Mônaco, vende, mano. Faz essa grana aí. Olha, qualidade. Olha o Lulinha aqui, entendeu? Olha o Lulinha, pois é. Quem sabe. E o outro atacante é o menino Neymar. Isso aí vai ficar na lista, velho. Esse aqui, o cara vai até passar o Neymar, vai demorar, hein? Vai. Ó, o Zidane ficou 8 anos, o Neymar vai, ó... Eu prevejo esse canal morto e o Neymar ainda tá nessa lista. Tá na lista de primeiro. O Neymar foi vendido agora do Barcelona para o PSG, né? Foi vendido não. Foi a multa, foi que? Pagar a multa. Pagar, foi paga por 222 milhões de euros. Isso. Que beleza, não? E fechando a nossa lista aqui, o argentino Higuaín. Esse aí é um absurdo. Saiu do Nápoles para a Juventus em 2016 por 90 milhões de euros. Ó, o Pogba não é tão absurdo quanto o Higuaín pra mim, cara. É, sempre a gente tá falando... O Pogba eu entendo. Pô, o Pogba é caro, vale, mas... Vai, ele tá mais caro que vale. Mas o Higuaín... Quando eu vejo o Suárez foi 80, por que o Higuaín é 90, mano? É que é um ano de diferença a mais, uma menos. Aí ele vira essas putarias. Não tem explicação mesmo. É, aí fica por aí, né? E fica por aqui esse vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários dicas de próximos vídeos. E senta o dedo aí de comentar que a gente vai comentar junto, beleza? Quem você pensa que é pra você falar mal desses jogadores? Você só faz um canal no YouTube. Eu tô aqui pra falar mal mesmo. Se eu for falar bem, eu era empresário deles, certo? Pois é, então você que comenta isso aí, sempre tem um mongolzinho pra comentar isso aí? Então a frase de hoje é, eu não sou empresário de jogador. Isso, já comenta aí embaixo. Eu tô aqui pra meter pau, eu tô igual o Kid Bengala, tô aqui pra meter pau, Eduardo. Não pra mim é sim. Não, não pra mim é sim. E se inscreve no canal, já que no rosto do pé vai aparecer o Escuto Futirinha. Se só passa o dedo ou o mouse, já vai aparecer inscrever-se. Já clica. Já abrita o sininho, vai receber todas as notificações. E aqui dos lados vão aparecer outros vídeos pra você já assistir. Já assiste aí, ajuda a gente pra caramba, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e... Falou.